Ah, só porque eu instalei o antivírus aqui na minha máquina, ele vai me proteger de qualquer ataque aqui. Então, qualquer ataque complexo e sofisticado, eu estarei seguro. Meu antivírus vai segurar a barra e vai me proteger. Quanto na verdade, não. O antivírus, ele vai te proteger contra ataques espalhados, mas simples. Ou seja, como eu disse, antivírus, eles identificam Mowers conhecidos. Tipos de Mowers já conhecidos. Ele compara com o que já tem no banco de dados dele, com o que esse aplicativo faz dentro do sistema. A atividade que ele realiza. E se ele identifica que aquela atividade é mal intencionada, de acordo com o que ele tem lá na base de dados, ele vai bloquear. Mas se for um malware que é complexo, ou um malware novo, ele não vai ser identificado pelo antivírus. Ou então um ataque sofisticado, como por exemplo, esse aqui. Mowers do Android rouba credenciais de usuário usando reconhecimento ótico de caracteres. Nossa, o famigerado OCR. OCR não é uma técnica avançada, mas era utilizada pelo Cherry Bros. Cherry Bros. é um aplicativo no Android que fazia o seguinte. Ele tirava o screenshot da tela no momento em que o usuário estava usando uma plataforma de trading. Binance, por exemplo, ou então um aplicativo de banco. Ele identificava e extraía uma imagem dos caracteres que eram digitados ali na tela. Só que aí está o problema. Como é que se extrai texto de imagem? Como é que faz isso de forma automatizada? Como é que isso é convertido em bits? Para depois ser convertido em caracteres alfanuméricos? Para ser enviado para servidores externos. Pois não é que eles deram um jeito? Eles deram um jeito de usar aqui o OCR, que ele identifica a imagem e extrai apenas o texto dela. Então o Mowers utilizava o OCR para extrair texto de imagem da tela e enviava para servidores externos. E coletava, então, as credenciais de aplicativos bancários, por exemplo, e plataformas de trading, corretoras, exchanges e etc. E o antivírus ajudou nisso aqui? Não. E isso aqui aconteceu no início deste ano, lá em 27 de fevereiro deste ano. O que mais? Microsoft explica como funciona no phishing que usa código Morse. Ele implementava um código Morse que enviava uma requisição para uma planilha no Office, fazendo com que abrisse um pop-up, um pop-up falso, onde o usuário digitava aqui, então, a senha para acessar, no caso, online. E aí, para o usuário, é como se fosse o pop-up do Office 365, né? Para o usuário, é como se fosse uma requisição idônea. É como se fosse uma janela do Office mesmo, né? E ele era enganado, porque ele digitava, então, uma senha e o atacante coletava essa credencial. E, dessa forma, né, utilizando este recurso, no caso, esse código Morse, esse ataque não era detectado pelas soluções de segurança convencionais. Ou, traduzindo, não era detectado por antivírus. Então, é um ataque que se fingia ser uma aplicação idônea, ou uma requisição de uma aplicação idônea, fazendo o usuário a entregar aí os seus dados. Antivírus não conseguiu identificar. Não consegue identificar. Por quê? Porque é um ataque complexo e sofisticado. Ou seja, antivírus não lhe protegerá de todos esses ataques. Antivírus não lhe protegerá de nada disso aqui. Então, eu vou resumir aqui. Ele não vai te proteger de falhas críticas de segurança desse sistema. Não lhe protegerá de falhas de segurança em aplicações. Não lhe protegerá de ataques que burlam ou escalam privilégios dentro do sistema. Não vai te proteger de abusos de permissões desse sistema, interação entre apps dentro do sistema. Não lhe protegerá de ataques que exploram a sua falta de conhecimento em cibersegurança. Não lhe protegerá de exploração de falhas em servidores externos, onde você hospeda conteúdos importantes ou onde você acessa, insere credenciais. E não lhe protegerá de ataques um pouco mais complexos ou sofisticados. Eu sei. Eu sei que isso é uma verdade dura. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Não importa qual ela seja.